Irmãos, a minha vida na igreja foi muito difícil, porque imagine, eu era muito respeitado pela minha família, pela religião que eu tinha, e foi engraçado o meu contato com a igreja, porque eu não tinha nenhum problema financeiro, muito pelo contrário, financeiramente eu estava muito bem estruturado, eu não tinha nenhum problema espiritual, muito pelo contrário, eu achava que eu estava espiritualmente bem estável e sempre orientava as pessoas que estavam ao meu redor, eu achava que eu estava bem tranquilo, tinha uma vida social muito boa, tinha uma estrutura, eu achava que eu estava no auge da minha vida, achava que eu estava na instabilidade da minha vida, e aí quando me converti, alguns problemas surgiram, o primeiro problema que surgiu foi entender que o meu negócio não era muito compatível com a igreja, e aí depois eu aprendi que o adventista também evitava o café, apesar de alguns tomarem coca-cola, mas evitavam o café, e aí eu disse, mas por que não pode café? Eu disse, porque tem cafeína, eu disse, ah, então cafeína não pode, disse, não, cafeína não pode, mas e agora, eu vendo coca-cola e café? Eu disse, não, mas não pode, eu disse, nem coca-cola nem café, nem coca-cola nem café, então onde é que foi chamar o negócio? Eu tinha várias cafeterias, eu distribuía café, sabe uma coisa engraçada irmãos? Que assim, sei que uma coisa que vocês pensam, a gente às vezes pensa que sabe das coisas, mas não sabe, né? Já viu essas propagandas que saem no Fantástico, assim, nesse pessoal, tudo falando sobre o café, os benefícios do café? Já viram isso? Que aí de vez em quando alguns irmãos começam a tomar, pelo menos um cafezinho por dia, faz mal, irmãos, aquilo tudo é comprado, eu já paguei, eu já paguei, eu já paguei alguma dessas pesquisas, e o engraçado é que essa pesquisa vem, ela vem com o lado bom e com o lado ruim, e qual é o lado que nós publicamos? Só o lado bom, né? E sabe que no dia que fala assim, olha, vai sair no Fantástico hoje, aí a gente enche os estoques, assim, ó, enche, abarrotava, tinha café até embaixo da minha cama, botava, lotava os nossos estoques, era só esperando, saia no Fantástico, dizia café, Fabrinha, saúde, no outro dia de manhã o telefone não parava, todo mundo comprando, 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 era uma alegria, né? Vendia que era uma beleza, porque todo mundo enganado, né? O pastor falou antes aqui do engano, todo mundo enganado.